Manda um abraço pessoal do Limoeiro do Norte, que tá na torcida por você. Daqui a pouco vai cheirar de Ituberá. Mandar um abraço aí a todo mundo de Limoeiro do Norte, não deu pra tá aí no torneio, mas em breve a gente vai tá aí. Obrigado pela torcida e pessoal de Recife também aí, Pernambuco e todo o Brasil aí. Obrigado pessoal aí pelo carinho de vocês. Fala galera do CT de Ituberá aí e todos os ouvintes aí, gostaria de agradecer aí o apoio aí e o incentivo de vocês aí. Vamos fazer um bom jogo aqui. Valeu, um abraço aí, obrigado aí por tudo. A mesa seis, o jogo de Taísa. Deane e Junqueira. Junqueira tá um a zero. Melhor de três, um a zero pra Junqueira. E nessa segunda partida o jogo tá cinco, Junqueira e quatro, tá em meio. Valeu, Cauã. Valeu, Cauã. Valeu você, cara. Eu sei que ia te encontrar por aqui. 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 Ah, legal. Boa. Então vou fechar aqui. Eu deixei, na verdade, eu deixei um microfone ali próximo à mesa pra pegar a batida da bola. Mas tá pegando barulho também, a gente vai fechar então. ver se melhorou, eu fechei o microfone, eu fechei o microfone, eu fechei o microfone que eu deixei próximo à mesa. aqui, eu deixei, eu deixei, eu deixei. Aqui, realmente, tá aparecendo uma... uma rinha, eu acho que não, um pouquinho mais. É muita gente, tem mais de 100 pessoas aqui, normalmente todo mundo falando. Pronto, começando aqui a partida entre Ítaro e Amaral, Ítaro deu saída. Então, Inocêncio, é... por gentileza, verifica se diminuiu o barulho. E desde já, muito obrigado aí pelo feedback, vou agradecer também se você, por favor, se você puder dar um like, compartilhar essa live, pra gente chegar a mais e mais pessoas, tá? Esse é, realmente, o salário nosso é esse, é um... é um joinha de cada pessoa que nos acompanha. Amaral tá indo na bola 6, converteu. Amaral tá indo na bola 6, converteu. É verdade, a gente vai ter que melhorar muito nessa questão, eu acho que tem... tem um pouco ainda do barulho da sinuquinha no sinucão, que é um jogo mais técnico, requer mais concentração, né? E pra muitos atletas é muito difícil se concentrar em meio a barulho. Mas a gente vai melhorar. Vamos melhorando aí um pouquinho aqui, outro ali, daqui a pouco nós estamos no ideal. Lembrando que essa é a primeira partida entre Ítaro e Amaral. Amaral tá na tacada e já soma 12 pontos. Converteu a bola 3 no meio, muito bem colocada. Amaral, converteu uma bola 5. Muito bem batida, só que ele veio pra trás do Dê, não era isso que ele queria. Se posiciona pra bola 3. Nossa, a bola dançou na caçapa, mas não caiu. Amaral fez 20 pontos na tacada, mas o jogo agora tá muito aberto pra Ítaro. Hidro converte a bola 4. Pegou muito bem a bola 3. Matou a bola 3, pediu pra limpar a bola. Limpar a bola, não. Limpar a bola, né? E aí O que mais esse partiram já são? Aqui, ao final. Vamos lá, gente. E tem um vídeo que a bola, né? uma paradinha aqui para limpar a bola Amaral tem 20 pontos e Itro Itro com 7 pontos Itro com 7 pontos mas tem a bola 5 ali a seu favor podendo vir para o D e se for feliz nessa tacada ele poderá tirar a pontuação de Amaral Galerinha nós estávamos tirando nota 10 na questão de falar um pouco mais baixo vamos notar nota 10 que a gente passa pelo E.B. e vai para a faculdade bola 4 perfeita pegando a 5 no meio converteu com perfeição a bola 5 pegando de reta para o meio e ele vai se colocar naturalmente para aquela bola 6 Itro foi agora para 26 pontos já está jogando pela bola 6 colocou muito bem colocou muito bem matou a bola 6 e partida encerrada partida encerrada 1 a 0 para Itro Amaral Amaral vai dar saída a segunda partida a primeira partida Itro fechou com muita categoria que Liep pede poliar valeu valeu Alessio é o roberio está indo almoçar no retorno eu falo com ele Alguém me informa a bola Amaral foi para cima meteu uma bola incrível Tchau Tchau Obrigado. A Maró colocou muito bem essa bola 2, correu o risco de suicidar, não suicidou, mas colou na tabela, dificultando aí a sequência da jogada. A Maró deixou, foi defender, deixou a 3 na boca, mas não ficou fácil não. O Itro converteu a bola 3. Não vai chegar? Vai, vai, vai. Chegou. Essa bola foi incrível. Não parecia que ia cair, não. Os atletas estão empatados, 8x8, mas o Itro tem uma bola 4, se ele converter ele vai embora. Converteu, é muito técnico esse garoto. Sai mais não, sai mais não, sai mais não. O Itro não vai passar essa bola. E matando essa bola, basicamente, ele vai trancar a partida. Caprichou muito. E matando essa 6, ele liquida a partida. Não é que o Itro conseguiu passar essa bola 6? O Itro está com uma chance muito grande de fechar os 2 a 0, porque ele tem de frente 21 pontos. Obrigado. 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 . Na mesa 6, eu tenho uma partida... Pelo Six Red, Mácio e China. A primeira da série, de três, né? China está com 20 pontos e Mácio tem um. A gente está tendo o privilégio aqui de, em uma mesa, regra brasileira, e na outra, Six Red. Então, temos aí para todos os gostos, né? O Eliab, que curte muito Six Red, com certeza está acompanhando a mesa seis, né, Eli? E na mesa três, eu tenho aqui o amigo Alain. Itro, dois a zero. Aqui do lado, da mesa ao lado, da mesa três, nós temos aqui Alain e Flávio. Flávio de Aracaju. Flávio de Aracaju.